Olá, nós sabemos que é muito importante você ter segurança em relação às informações lançadas no sistema IDEAGRI. É por isso que contamos com duas formas de realização de backup. Uma delas é relacionada com a plataforma na nuvem que nós possuímos, que é a plataforma web. Nós já temos um vídeo específico que trata exatamente dessa opção. A outra opção que nós temos e é que a gente vai ver nesse vídeo aqui, é a opção de fazer um backup físico. Então como é que funciona o backup físico, tá ok? Basicamente você faz o backup no sistema e ele gera um arquivo para você. Esse arquivo pode ser passado depois para um pendrive, um HD externo, etc. Então como eu posso fazer um backup físico aqui no sistema IDEAGRI? Bem simples, tá? Eu venho até utilitários e depois eu vou lá na opção fazer backup. Aqui eu posso escolher qual fazenda eu vou fazer esse backup, né? Então eu posso clicar aqui em cima da fazenda para ela ficar desse jeito, essa linha azul, ok? Nós também temos a opção de incluir ou não as fotos dos animais nesse backup que a gente vai fazer. Nesse exemplo aqui eu vou desmarcar essa opção, tá? Então eu marquei lá minha fazenda, vou clicar aqui em backup. E aqui essa pergunta é muito bacana porque nós temos uma pasta específica lá na pasta do IDEAGRI mesmo, onde os backups são salvos. Porém eu posso indicar uma outra pasta para poder salvar. Nesse caso eu vou clicar aqui em sim, por exemplo, tá? E vou escolher uma pasta aqui de backup que eu criei, né? Para a gente poder fazer esse vídeo aqui, tá? Vou clicar em ok e vou esperar o backup ser feito. Então prontinho aqui, ó, backup realizado com sucesso. Eu posso clicar em ok. Então se eu for até a pasta de backup agora, ó, o arquivo que eu salvei, né? Meu backup, ele já vai estar aqui. E como eu comentei inicialmente, né? Vocês podem passar aí para o pendrive, né? Ou então para um HD externo, enviar por e-mail, enfim. É uma forma de você transportar esse arquivo aí fisicamente, tá? Agora como eu faço para restaurar esse backup? É bem tranquilo. Eu venho até o menu utilitários na opção restaurar backup. Ok. Eu vou escolher onde está meu backup aqui. Então deixa eu procurar a pasta de backup, ó, essa daqui. E eu vou clicar em cima da pasta, tá? Eu não preciso de abrir a pasta. Eu clico em cima dela, tá? E vou ter aqui meus arquivos, tá ok? Uma coisa comum que pode acontecer é você, sem querer aqui, ó, clicar em cima do backup. Então não vai ter como restaurar nada, tá ok? Você clica na pasta em que ele está e depois escolhe ele aqui no canto direito. A gente tem aqui as informações dele, que é o código da fazenda, e qual data e hora ele foi realizado. Na parte de baixo aqui você tem a opção de escolher se você quer ver só o backup mais recente ou mais atual, ou então todos os backups já feitos para essa fazenda, né? Ou para as outras fazendas que você for restaurar. Nesse caso aqui eu vou marcar, né, o backup atual mesmo só. Vou escolher ele, vou clicar aqui em restaurar. Quando você restaura o backup de uma fazenda que já existe no sistema, ou seja, o mesmo código, né? Se for a mesma fazenda, você clica aqui em sobrescrever a fazenda existente, e depois clica ali em confirmar, ok? Se for uma fazenda diferente com o mesmo código, entre em contato com a nossa equipe, já que você não pode restaurar o backup por cima para não perder as informações. Então eu vou clicar aqui agora em confirmar, vou clicar em sim, né, que está perguntando se a gente realmente quer restaurar o backup, tá? E a senha de restauração, né, a senha padrão é 1, 2, 3, 4. Ela fica aqui embaixo, ó, tá? Tem uma dica aqui que vai te falar qual que é a senha padrão. Então eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. Dou um ok e aguardo a restauração. Então prontinho, restauração realizada com sucesso, tá? Vou dar um ok e eu restaurei o backup aqui que eu escolhi. É muito importante que você tome muito cuidado em relação à restauração de backups, porque quando você restaura um backup, você vai sobrescrever as informações que já estão no sistema. Caso você faça uma restauração acidentalmente, que não era para acontecer, entre em contato com a nossa equipe de suporte o quanto antes. Então essas são as rotinas fazer backup e restaurar backup, que trabalham basicamente com backup físico. Caso você queira conhecer a outra forma de realizar um backup, ou seja, utilizando a plataforma web, basta assistir o outro vídeo. Forte abraço e obrigado por sua atenção.